Oi gente linda e abençoada, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal No vídeo de hoje, gente, eu vou mostrar a vocês como eu limpo o meu fogão de tampo de vidro, pessoal Eu antes tinha... eu ficava muito receosa porque eu sou um pouquinho desajeitada, pessoal Ficava com medo de quebrar, né? Mas eu vou fazer esse vídeo mostrando a vocês como é simples e fácil um fogão desses Desde já, já peço a vocês que deixem o joinha, se é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo Vem fazer parte da minha família e vamos para o vídeo Então pessoal, vejam só, está bastante sujo, engordurado, eu não limpei ele hoje de manhã, né? Já é a tarde Aí eu vou mostrar a vocês como eu limpo, certo gente? Está bastante sujo Dá para... para escrever, está vendo? Bastante engordurado Então, primeiro pessoal, tem que tirar a tomada, né? Eu nunca limpo ele ligado na tomada, certo? Tira a tomada, tira... aí eu tiro todas as grades dele Eu tiro uma por uma Né? Porque eu vou limpar cada item A grade, as bocas Aí eu tiro todas Assim pessoal, é quando está bastante sujo, né? Aí eu faço isso, dou uma faxina boa nele Mas quando não está muito sujo, eu apenas passo um desengordurante e pronto Aí tiro as tampas, ó E tiro esse suportezinho aqui De onde sai o gás, né? Eu tiro todas as tampas dele Essa maior Também Porque Para ficar melhor A limpeza, pessoal Mas é simples E fácil de limpar Um fogão desse Aí pessoal, eu irei usar Esse... Esse multiuso aqui Esse Veja Gold Irei usar Esse limpa vidro Da Limpol E uma buchinha Tem que ser Uma buchinha assim, ó Macia Não essa parte aqui mais áspera Né? Tem que ser Essa aqui macia Para não riscar o tampo Então gente Eu começo A tirar esse excesso de comida Tiro todo o excesso Porque facilita mais Para a limpeza Tiro todo o excesso, pessoal Não deixo nada De excesso Antes de iniciar A limpeza mesmo Aí vou colocar Oveja Com cuidado Para não cair Nessas Nessas aberturas aqui Tem que ter bastante cuidado Pega a buchinha E vou apenas limpar E vou começar Pai do sol 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 E vou começar E vou começar E vou começar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.